A unidade de pronto atendimento José Alfredo Vasco Tenório, a UPA do Trapiche, foi aberta oficialmente nesta segunda-feira, dia 22, pelo prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Com a abertura, a unidade vai ampliar a rede de serviços públicos de saúde da capital. No local, os usuários terão à disposição um atendimento dentro da rede de urgência e emergência com assistência 24 horas, em especialidades como pediatria, clínica médica, ortopedia e odontologia. Na solenidade de abertura, o prefeito Rui Palmeira destacou mais serviços oferecidos na estrutura e explica detalhes sobre o financiamento da unidade. É muito importante, uma unidade como essa, a unidade intermediária, ela fica entre a unidade básica e o HGE, então ganham todos, as pessoas que não vão precisar ir até o HGE para determinados procedimentos, e o próprio HGE que vai ter sua estrutura, a sua lotação minimizada com esse equipamento que é tão importante, não só para a cidade de Maceió, mas para todo o estado de Alagoas. A UPA, ela tem um custeio estimado de um milhão de reais, isso fica 500 mil a cargo do governo federal, 250 do governo do estado, 250 para a prefeitura de Maceió. Então, nós temos o compromisso do governador que, enquanto o governo federal não passar a custear, o governo do estado vai passar, vai assumir esse custo que seria do governo federal. 750 mil? 750 mil, então isso é muito importante, esse apoio que o governador Renan Filho está dando para consolidar a abertura desse equipamento tão importante para a cidade de Maceió. É claro que nós esperamos que o governo federal cumpra com esse compromisso e encaminhe esse recurso o mais rápido possível, já que vamos abrir a UPA no dia de hoje, já solicitar a homologação por parte do Ministério da Saúde para que esse recurso venha o mais rápido possível para desonerar, tanto prefeitura quanto governo do estado. O vice-prefeito Marcelo Palmeira também prestigiou a entrega da UPA do Trapiche à população. Ele reiterou a importância da unidade para desafogar o Hospital Geral do Estado. Mais um equipamento, o equipamento que melhorará, sem soma de dúvidas, o atendimento médico de saúde na cidade de Maceió, nas cidades ciclo-vizinhas aqui, que também utilizarão a UPA como um serviço de primeiro atendimento, de pronto atendimento. E a perspectiva aí é de desafogar o HGE, melhorar o atendimento, deixar a população mais segura com serviço de saúde e qualidade. A UPA do Trapiche homenageia o médico Alfredo Vasco Tenório. A família dele participou da abertura da unidade. André Palmeira, filho do homenageado, falou como se sente. A família está muito orgulhosa de poder receber hoje uma homenagem ao meu pai, que foi uma pessoa que lutou a vida toda, que dividiu a vida dele toda com a medicina e a família, e teve sucesso em sua profissão, sempre um cara muito atuante na medicina, até o seu outro dia. Ele estava com 66 anos, mas não tinha sido aposentado, era atuante. Então é muito orgulho que a gente tem de receber essa homenagem. E desejar muito sucesso, né, UPA? Com certeza, né, muito sucesso e vamos pedir à sociedade que também ajude para que mantenha essa UPA, ela sempre ativa, né, que isso aqui é um presente que Maceió hoje ganha e que vai ajudar toda essa população mais carente aqui dos arredores, né. Saiba mais informações em Maceió.al.gov.br